Olá, beleza? Pichilinga da nossa League of Shadows. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera, de Pokémon Sword. E hoje, galera, esse episódio tá mais curtinho, porque realmente a gente precisa descansar, tá? Mas, compensação, ontem teve um especial de uma hora, então alivia meu lado aí, beleza? E então, galera, vamos enfrentar o sexto ginásio. Estamos com a roupinha aqui, ó, como? Já no estilo, branquinho. E me falaram que não tem como trocar de roupa. A roupa sempre é essa. Então, lembrando, o número 13. Você sabe, né? Se você sabe o número 13, coloca aí no comentário agora, tá bom? Vamos lá, galera. Vamos enfrentar, então. Qual que é o nome do cara? Até esqueci, velho. Deixa eu aumentar o volume do jogo aqui. Ai, Jesus, isso é hora de... Oi! Pronto. Vamos! E... E... Gordi. O nome dele é Gordi. Beleza. Tá no estilo. Let's go. Ah! O Bad me falaram lá, porque eu realmente não li muito o texto. O Bad parece que vai ficar no lugar da Coppel, da vovó Coppel, lá no ginásio. Ele vai substituir ela e... Beleza. Enfim, vamos batalhar, então, nesse ginásio. Ginásio Rock. Nós temos Steel, nós temos Ground, nós temos Aquático, nós temos Grama. E ele é estiloso, fio. Cara, gente boa. Ah, Barbarkin. Que isso? Hum... Tá bom, tá bom. Eu não tenho informações muito desse Pokémon. Vamos dar uma olhada? Pra eu não fazer tanta besteira? Porque nas últimas vezes aí eu tenho feito muita besteira. Porque... Sabe? Alguns Pokémons não estão vindo na minha cabeça aqui. Ah! Beleza, galera. Beleza. Eu não sabia. Ele é Aquático. Eu tô jogando Pokédex aqui. Então, se ele é Aquático e Walk... Se ele é esses dois... Então, entra no jogo aí, Cacobrole. Você deveria ser o primeiro, então, na verdade. Vamos lá. Vai tomar um X4 bonito. Segura. Qualquer ataque que ele fizer aí, você segura. Tá bom. Beleza. Provavelmente aumentou... Ah, ok. Diminuiu o quê? De... Você não deveria ter feito isso, amigo. Bom, a não ser que você ataque primeiro, mas... Vamos lá. Atacou primeiro. Falhou porque ele usou o mesmo ataque. Vacilou. X4. Tomou. Beleza. Cacobrole foi. Nada como uma boa Pokédex. Ou você conhecer, né? Os Pokémons. Pra você fazer essas paradas. Shuckle. Tá. Shuckle é um Pokémon Rocky Buggy. Certo? Então, assim. Se ele... Por ele ser inseto, ele vai sofrer grama. Acredito que seja isso. Então, nós podemos colocar... Hum... Algum Pokémon mais forte que a gente tem aqui. Ele tem fraqueza contra... Gra... Tipo, por ser o Rocky, ele tem fraqueza de... De... De bug? Acho que não, né, galera? Bom, se tiver, vamos ver. De qualquer maneira, é bom sempre a churrasqueira entrar em campo. Pra quê, velho? Soltar o Steve Rock. Não é verdade? Vai lá, Shuckle mandou. Ah, mas eu não sei. O Shuckle... Não, ele tem a defesa boa. Ele tem a defesa boa. Tu leva 40, tem que respeitar. Steve Rock aí. Vamos lá. Colocar... Pedrinhas no campo. Toda vez que ele colocar um Pokémon novo, vai sofrer dano. Stoney Edge. Tranquilo. Ai! Beleza. Lembrando que ele é de fogo, né? Mas tá tranquilo. Tá tranquilo, então, Ascent Power. Vamos lá. Olha lá, churrasqueira. Repenta. É, imaginei mesmo. Com dois ataques. Rock Tummy. Tranquilo, a churrasqueira... Na verdade, o Shuckle não tem um ataque muito poderoso. É por isso que não tá tirando tanto dano. Mesmo pegando a fraqueza da churrasqueira. Mas mesmo assim, arrisquei ela. Vou colocar aqui, principalmente... Olha, rapaz. Não vou te falar, viu? Olha, falhou. Falhou, falhou, churrasqueira. Boa, manda ver. Vamos lá. Podia ter escolido qualquer outro ataque, mas eu fiquei com medo de ele usar poção e tal. E acabar logo com isso. Agora nós temos pouquíssimos Ascent Power, né? A gente não pode esquecer disso. Vamos ver. Vamos ver se eu vou saber qual é o próximo Pokémon. Nossa, eu não faço ideia. Stonejourner. Stonejourner... Nossa, eu nunca ouvi falar, velho. Pokédex me ajuda. Pokédex e informações sobre Stonejourner. Nossa, ele é muito doido, velho. Tá, ele é tipo só Rock mesmo. Então, beleza. Se ele é só Rock... Vamos lá. Vamos mudar aqui. E vou colocar novamente o... Cacobroli, vai. Cacobroli... Acho que esse ginásio é dele. A gente quase não utilizou ele nos ginásios passados. Acho que mais um Pokémon de água, né? Aí, vamos ver. Olha. Olha que Pokémon doidão, mano. Olha que daorinha. Olha que daorinha. É bonitinho. Vai, sofreu um pouquinho de dano lá do Sif Rock. Agora o Razor é um Leaf, Cacobroli. Velocidade, irmão. Velocidade. Desviou do ataque, Lazarento. Não! Olha isso! Tá, ele criou o quê? Uma defesa ali? Não. Não erra não, Cacobroli. Boa. Beleza, beleza. Bom, galera. Então, acho que vai ser o último Pokémon dele agora, hein? Vamos ver, vamos ver. Qualos... Qualosal? Qualosal... É churrasqueira, não é? Não é? Bom, acredito que seja assim. Então, é fogo e rock. Então, ele tem dois X4. Ele tem um X4 contra água e tem um X4 contra próprio ground, né? A gente já colocou a churrasqueira gigante, meu? Eu não lembro. Se ela já ficou gigantesca. Cadê o... Eu não coloquei dig nela? Eu não tinha colocado dig. Ah, eu coloquei dig na Muamba. Ah, tá certo. Não, galera. Então, a parada é a Muamba mesmo. Beleza? A Muamba já ficou de Dynamax alguma vez na vida. Mas vamos nessa. Vamos entrar de novo. Vamos lá. Bom, claramente... Eu vou utilizar o Dig, né? Apesar que a gente vai ficar Dynamax nesse momento, né? Olha lá. Beleza. Cara, é o último Pokémon dele, né? Nossa! Ela tomou muito, muito dano. Exatamente. O último Pokémon. Então, olha só. Vamos nessa. O que que acontece? A Muamba, ela é atacante o quê? Físico, certo? Adoro sim, isso que é. Então, ele é atacante físico. Tá 115. E esse ataque aqui de água, quando ele tá transformado, deixa o campo molhado, né? E aumenta muito a velocidade da Muamba. Isso é maravilhoso, entendeu? Vamos voltar aqui. Mas deixa eu dar uma olhada. Normal aqui, ó. Ele tem só 75 de Power e o Dig tem 80, tá? Legal. Mas eu vou fazer o Dynamax novamente dela e vamos deixar tudo molhado. Ó, deixa eu ver o que acontece aqui. Ground Time e tal. Axe Quake. Pokémon Uso, Rise. Tá, 130. Os dois tem 130. Então, tá maravilhoso. Enquanto isso, vamos deixar... Vou fazer chover. Beleza. Bom, agora eu li pra não fazer cagada, tá bom? Eu acho que eu não fiz cagada nesse ginásio, não. A não ser que ele me surpreenda com a churrasqueira dele. Vamos ver. Eita, Muambão. De novo. De novo. Vamos lá. Bom, provavelmente vai ficar gigante também, né? O dele. Ha, ha, ha. Nossa, ele tem um Gigantamax. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Que da hora, velho. Nossa, gente. Preciso de uma churrasqueira dessas aqui? De churrasqueira virou rodízio. Isso aí é o quê, mano? Uma... Um açougue... Um abatedouro. Mas, meu, olha isso. Nem rolou, velho. Foi só uma porrada. Só cresceu e já diminuiu. Eu achei que ia dar, mano. Eu achei que ia dar pra... Ele ia sobreviver a um ataque. Eu acho que ia ficar um pedacinho, mas ia ficar um pouquinho. Tranquilo, meu. Foi de boa. Na verdade, Muamba level 38. Olha só o que ela fez, velho. Ela aprendeu o quê? Não, alguém aprendeu Jall. Foi ela mesmo, hein? Olha só, cara. É uma mandíbula isso aqui. E ele... Ele impede que tanto nós, o usuário, quanto o alvo, troque de Pokémon até um dos dois serem derrotados, velho. Caramba, meu. Complicado isso aqui. Legal. Pra NPC, vai ser de boa. Mas no competitivo, até um é feito bacana, né? E o... Quer o quê? O efeito away. Pokémon livre do estilo. Tá, isso é bacana. E ele tem 80 de power. Igual ao Crouch. Só que o Crouch, ele bate. O oponente pode até flintar, eu acho. E ele pode diminuir também o status de defesa. Ah, vou colocar no lugar do Crouch, beleza? Gostei. Gostei do efeito dele. Só que eu tenho que lembrar que eu também não posso trocar de Pokémon depois, tá? Mas se eu usei, irmão, é com certeza que eu tô pegando a fraqueza já do Pokémon, certo? Então, eu imagino que eu vou saber usar. Beleza, olha só, velho. Nossa, sexta. Insígnia. De uma maneira muito tranquila. E por que que ele tá mostrando o bumbum pra nós ali, velho? Tá viradinho. Não precisa disso, velho. Calma aí, meu. Olha só. Bom, esse ginásio, eu acho que foi junto com o primeiro ou o segundo mais fácil que a gente derrotou, hein, mano? Tá muito tranquilo alguns ginásios, né? Ah, luvinha branca com azul. A gente tá usando a luvinha preta com laranja, velho. Olha aí, galera. Faltam dois. Dois ginásios. Agora os Pokémon level 50 vai nos obedecer. Ou seja, só no próximo ginásio, se a gente capturar aquele Pokémon semi-lendário, lá, pseudo-lendário, fantasma e dragão, aí a gente consegue controlar ele porque ele vem já no level 60, tá? Então qual é o TM que a gente vai aprender? O Rock Thumb, que é um TM maravilhoso. Eu gosto bastante dele. Beleza? Tá bom. Então tá tranquilo. Conseguimos também a roupinha, né, do Rock. Se a gente quiser usar. Depois a gente dá uma olhada. Mas eu tô muito feliz com a minha roupinha atual. Uma coisa que vocês me falaram que eu esqueci de fazer, quando eu entreguei aquela carta velha pro Frank, era voltar lá e falar com a Paula, né? A menininha lá. Vamos lá falar com ela depois dessa animaçãozinha. Beleza. Beleza. Ó, cara, derrotei sem nenhum problema, amiguinha Sônia. Como é que nós tá? Beleza? Ela quer celebrar a nossa vitória e ela tá indo lá no restaurante do Bob. Aquele restaurante que a gente olhou ontem, né, no episódio de ontem. Bacana. Mas antes de ir lá, então, vamos fazer esse rolezinho. Vamos rolezinho. Vamos... Deixa eu ver. Onde é que era mesmo? É que era nessa cidade, no Hammerlock mesmo, né? Tá bom. Vamos voar pra lá. E... Bom, espero que seja um bom item. Vocês falaram que era pra eu voltar lá, mas vocês não deram spoiler. De qual item a Paulinha vai nos dar. Vamos lá. E essa cidade é muito bacana, né? Olha essa música, velho. Não me canso dela. Não me canso de jeito nenhum. Beleza. Cadê ela? Ah, ela sumiu? Ué? Essa aqui? Não. Oxi. Será que ela entrou na casa? Alguma coisa assim? Eu tenho que achar ela agora. Ah, se você tá de brincadeira com o FMI. Tá tudo trancado. Ei! Alguém viu a Paula aí, mano? Ela deve estar na casa. Eu tenho que procurar ela. Olha, ela não está em nenhuma dessas três casinhas aqui. Eu já... Ops. Talvez... Talvez é... Não. É ela? Não, não, né? Não, não. Isso aqui é mais moreninha. Ué, cadê? Olha, eu tô andando aqui tudo. Não tô encontrando ela. Então, se você me faz um favor, coloca pra mim no comentário onde que ela tá. Beleza? Porque já que vocês falaram pra eu voltar e falar com ela que ela vai me dar um bom item, pelo menos... Então, me fala mais ou menos aonde que ela tá. E você vai me ajudar bastante. Enquanto isso, vamos lá. Vamos lá no restaurante do Bob e vamos ver essa animaçãozinha. Eu falei que era só o ginásio, mas eu tô curioso pra ver o que vai rolar nessa animação. Pra você ver, eu tô cansado e não paro de querer jogar esse jogo, mano. Esse jogo é o meu Pokémon favorito, velho. Junto com o Alpha Safira e depois o Fire Red. Muito legal. Beleza, chegamos aqui. O Hop tá aqui já. E aí? Já tô comendo a Insignia, irmão. Aí você... Aí está você. Tava tentando encontrar algo a mais sobre o Darkest Day. É, não. As espadas e escudo do Pokémon. Mas ainda estou... Ainda não consegui, né? Muita coisa. Beleza. Pera aí! Calma aí! O que que foi? Ela encontrou alguma coisa interessante aí. Ahn. Não acredito! Isso não pode ser. O que que foi, filha? Tá louca? Tá louca? Comer uma pimenta, tá doida? Tá. Um novo capítulo na velha Lenda de Galar. Tá. É um pôster fantástico. Pronto. Exatamente. O Bob, ele tem um sorriso brilhante. Mas ele faz parte da lenda? Como assim, mano? O que? Eu tô com... Eu tô com mais confuso que você, minha filha. Os heróis parecem tristes. Né? And where are the... E onde está, né? A espada e o escudo? O que que quer dizer essa figura? Ahn... Tá. O final da lenda? Não sei. Algum tipo de... Sei lá. Talvez, né? É... Quando o dever for completo... Depois que eles... O dever deles for completo, talvez eles tenham dormido? Algum tipo de sono profundo? Sei lá, velho. Não sei. Você tá louca? Acho que você comeu muita... Muito cheiro verde, minha filha. Tá doidona. You remember? Tá bom. Tá. Come on. Enfim. Ah, cara. Ah, eu vou colocar isso aqui. Eu realmente não sei. Eu realmente... I don't. Bom, quando é um texto que tá meio assim, eu já tô passando direto, porque já tá muita conversa. Beleza. A cada cidade, ela vai encontrando um ponto a mais, né? Tipo, pistas para as informações que ela tá querendo por essa lenda aí. Mas tá bom. É hora de comer. Itadakimasu! Vamos ver. Comer lá, men. Fascinante. Tudo certo. Beleza. Enfim, dá uma olhada em volta da cidade aí e tal. O que que é? Ela vai dar uma olhada naquele... Naquela banheira do herói que a gente viu no episódio anterior. Será que ela vai lá ainda? Será que eu tenho mais animação para falar com ela? Tem. Ah, o Hopi, como sempre, loucão, né? Sai correndo na frente. O bicho é hiperativo. Além de passar vergonha na internet, ele passa vergonha nos amigos, né? Ele vai lá na frente e fica lá correndo, assim. Tudo fica... O que que é isso? Esse é o comentário que deixaram no último vídeo, eu vi lá. Último vídeo, não. Não é penúltimo. Ah, o de ontem. Vamos lá. Tá, será que eles estão... Será que eles foram afogados aí dentro? Tem um corpo deles aí. Nossa, que medo. Serial killer. Tá. Tá. Talvez vocês dois podem ser os novos heróis. É? Você tá falando... Eu tô falando que ela comeu muito cheiro verde. Do you wave around the sun in the world town? Sword shields. My pick. Tá, minha filha. Realmente você tá doidona. Deixa eu ir embora. Posso ir pra outra... Próxima cidade? Beleza. Aí, do nada, o Hopi fica louco. Com essa empolgação. Será que eu... Eu vou realmente ser... Né? O loucão da vida? Então, vamos batalhar nós dois, monta. Vamos ver quem vai ser o melhor herói. Mais ou menos isso. Ô, Hopi. Você dá licença. Vai lá. Mandou... Oh! Oh, o Lou dele evoluiu. Que da hora. Ele continua com cinco pokémons comparado à última batalha. E... É isso. Né? Mas pelo menos o Lou dele evoluiu. Isso é muito bacana. Agora, o pokémon dele eu não faço ideia do que seja. É um pokémon tipo normal, velho. Bom, na dúvida. Vamos usar um Dig. Porque a Moomba tá muito forte com o Dig. E eu quero ver quanto vai tirar. Ah, usou um Defense, então. Enquanto tá... Enquanto isso, beleza. Enquanto tá rolando a animação. Deixa eu ver... Que... Loucura... É esse aqui. Ele é pokémon tipo normal do jeito que eu suspeitava. Beleza. Então não tem fraqueza só contra lutador mesmo. Mano... Tirou muito pouco. Ai, tem que dar um... Opa, boa. Agora sim tem que dar. Achei que... Tem que dar. Agora foi Dig mesmo. Ah, tá bom. Ele sofreu. Foi da tempestadezinha aqui. Da geada. Eu falei, nossa, será que o Dig só tirou aquilo? Bom, vamos colocar Arthur logo. Bom, a Moomba tinha o counter, né? Só que a gente tirou. Certo? Olha, ela ainda tem. A gente... A gente tirou pra colocar o Dig. Meu Deus, tem fogo de artifício aqui, mano. Então... Vocês estão ouvindo isso? Isso tudo é porque eu ganhei o ginásio? Vocês estão doidos, hein? Break break aí, Arthur. Manda ver. Nossa, gente. Qual é a necessidade? De fogos, assim. É muito barulhento aqui onde eu tô morando. Jesus. Tô gostando disso não, véi. Pô, São Paulo. Menos poluição sonora, visual. Menos poluição de... Fumaça. De... Tóxico. Por favor. Uma vida normal. Ó, enfim. Vai, tomei um pouquinho aqui ainda. Qual pro... Ah, Curvanite. Tá, então Curvanite, ele é aço e voador, certo? O nosso próprio Pokémon. Bom, se você é voador... A gente pode colocar a Churrasqueira. Acho que é uma boa... Porque se ela bater na gente, ainda pode ficar burning. Mano, ignora esses fogos aí, mano. Porque tá complicado essa porcaria. Porcaria. Beleza? Tô ficando irritado. Vai. Meu Deus, mano. Na verdade, eu acho que eu tô morando o quê? No Rio de Janeiro. Não é possível. Vamos lá. Incinerate. Esse cara no Face, ele para de encarar nós... Mas que porcaria é essa, mano? Vou fechar um pouco pra ver se diminui esse barulho. Não. É muito alto. Tá parecendo... Já é ano novo aqui, mano. Beleza. Já é ano novo. Cara, e vocês têm noção? Esse fone, ele é muito bom. Ele... Tipo assim, ele tampou muito o som externo. Pra mim aqui. E eu tô escutando como se fosse aqui do meu lado. Ó. Não, vocês estão escutando. Eu acabei de ver a onda sonora aqui da gravação. Vocês estão escutando esses fogos aí, mano? Beleza. Vamos lá. E talvez esses fogos sejam pra nós, né? Que tá aí agora... A gente pode ser a nova lenda. Infilion. Leon. Sei lá. Não sei o que a gente acha isso, não, velho. Quer dar uma olhada ou vou na surpresa? Cara, eu preciso de algum pokémon com outro switch, velho. Alguma troca, assim. Acho que ia ser muito da hora. Olha, eu vou no... Eu vou na cagada. Vou colocar o Cagobroli. O Cagobroli. 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 Isso aqui é o negócio. Ah, é. Vamos lá. Eu não sei que pokémon é esse. Ah, meu Deus do céu, velho. Ainda bem. Ainda bem que eu coloquei o Cagobroli. Eu sempre esqueço o nome da última evolução lá do... Sable. Sei lá. Que é o inicial que ele escolheu, né? Bom, tudo bem. Melhor impossível a gente ter escolhido isso aqui. Bora. Melhor impossível. Beleza. Tomou porradinha. A gente vai tomar também. Beleza. Ainda tem mais dois pokémon. Ah, usou hiperpoção. Cagobroli. Usa critical para mudar o seu nome para... Cagobroli. Vai. Nossa, ainda foi menos ainda. Não, menos. É, foi menos. Foi bem menos. Ô, Hopê. Você pode parar de usar hiperpoção aí? O superpoção não vai dar nada a isso agora? Ai, ai. Para que você faz isso, meu amigo? Releza only. Beleza. Eu tinha que ter finalizado o vídeo. Eu tinha que ter finalizado o vídeo. Beleza. Mô, meu level 40. Nossa, velho. Ah, não vi o pokémon que ele vai colocar. Tá, pensa, monta. Quais são os pokémons que ele usou da última vez lá? Ah, não sei. Vai. Deixa o Cagobroli depois... Snorlax? Ah, é verdade. Tinha usado o Snorlax. Verdade. Bom, então... Vamos trocar aqui. Arthur, segura a porrada, tá? Você já tomou uma nessa batalha aqui. Vamos lá, vamos lá. Meu, mas o que que tá rolando, velho? Bora, Slam. Segura, Arthur. Ai. Nossa. Ai, Arthur. Ai, eu acho que o Arthur não vai derrotar o Snorlax. Agora, não. Da última vez ele derrotou. Vamos ver. É Brick Break, hein, mano. Brick Break, vai. Caraca, velho. É muito forte, mano. Ainda mais com Critical, né? Da hora. Agora vamos prestar atenção aqui pra saber qual é o próximo pokémon que ele vai colocar. Então, caiu. Caiu o Snorlax. Cara, eu achei que o vídeo ia ficar pequeno. O vídeo tá quase 30 minutos pra vocês, velho. Meu, eu devo amar muito vocês, mano. Amar muito. E um beijo pro meu amigo Rudy, que tá acompanhando aí a série de pokémon. Me falou agora em pouco. Valeu, meu querido. Saudade de você, velho. E da mim. Pincurtin. Pincurtin. Pô, parece pinguim. Certo? Ele tá aqui no gelo. Talvez ele tenha capturado um pokémon pinguim. Sei lá. Então põe fogo. A pessoa que não tem nada a ver. Nossa, minha bateria da câmera tá acabando. Vamos lá, churrasqueira. Nossa, velho. Faixa de gás aqui, mano. Vai, 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 vai. Anda logo, Hopi. Que seja um pinguim, mano. Não é pinguim isso aí, não, velho. Deixe é isso, mano. Vou só usar um incinerante enquanto a gente dá uma olhada aqui. Que pokémon é esse? Ó, tirou um pouquinho. Mas é porque deve tá com uma defesa bem fraca. É água isso aí, velho? Nossa, ele tem ataque água. Pera aí. Não, ele é elétrico. Só que deve ser um pokémon que vive na água, né? Pra ter um ataque aquático. Ele parece ser um pokémonzinho. Ai, meu Deus. Bom, ele é elétrico. Então põe... Nossa, a Muamba, não rola. Não, quer dizer, ele usou... Ele é elétrico. Ele vai... Nossa, não rola também. Bom, então põe um cacombrole. Não vai pegar a fraqueza dele, mas pelo menos vai ter resistência. Vamos lá. Bom, então ele só teria ground, certo? É, só ground como fraqueza. E a ground, a Muamba, não rola tipo uma Muamba contra um bicho elétrico, né? Embora esteja tacando água na gente. Mas ele achou que eu estaria com o quê? Com a churrasqueira. Por isso ele fez isso. Bom, enfim. O... Horizon Leaf termina o jogo. Apesar do Horizon Leaf não é um ataque tão poderoso assim. Então, já que o Horizon Leaf não vai pegar a fraqueza dele, vamos usar Slam. Porque o Slam, sim, é um ataque até fortinho. Até fortinho. Ó, acabou o tiroteio lá fora. Beleza, finalizou. Amém, né? Quantos minutos ali de... Né? De loucura. Explodindo tudo. Vamos lá. Beleza. Valeu, mano. Você realmente é o meu rival e tal. É, exatamente. E você é o meu freguês, véi. Beleza, tá bom. Pode terminar porque... Né? Valeu. Próximo ginásio. Cidade de quê? Rota 9? Me fala o tipo do ginásio pra me preparar. Você pode falar isso? Você pode falar, por favor? Galera, vocês falam pra mim aí qual é o tipo do próximo ginásio, que é o sétimo ginásio. Que eu acho que é dragão. Não é dragão? Rota 9? Beleza. Bom, a bateria da minha cama tá acabando, vou finalizar, vou encurtar o papo. Então não esquece. 2.500 likes é a nossa meta sempre aqui do Pokémon. Então deixa aí pra gente. Compartilha o vídeo, se inscreve, ativa o sininho, marca pra receber todos os vídeos, você não perde nada. E continua assistindo a outra série de Pokémon aí que tá aparecendo na tela. Obrigado. Tamo junto. Sorria mais, praticar amor, burro, seus sonhos. E fala de mim. Fala de mim pros seus amigos, porque... Eu devo amar muito vocês, porque o episódio ficou quase 30 minutos. E eu amo sim, com certeza. Nois, valeu.